Olá, bom domingo a todas! Hoje trago-vos um vídeo diferente. Por ser domingo, resolvi fazer um vídeo na minha cozinha. Agora estamos na época dos romãs e quem viu 50 factos sobre mim percebeu que eu adoro romãs, que é mesmo uma das minhas frutas preferidas. Então o que vamos fazer hoje são 3 maneiras diferentes de comer romã. Espero que vocês gostem deste vídeo, por isso, bora lá! Então, os ingredientes que vocês vão precisar para estas 3 receitas estão uma romã, açúcar, vinho do Porto, uma faca, uma tacinha de vidro e um iogurte natural. Este é feito na Bimbi. Se vocês quiserem ver uma receita de iogurte natural feito na Bimbi, deixem aqui abaixo nos comentários que eu vou ter imenso gosto de vos mostrar como é que eu faço os meus iogurtes. Bem, numa primeira parte, vamos então partir a romã ao meio. Eu já tirei esta parte da romã e já só me falta esta daqui. Em seguida vou cortar a romã ao meio. E vai ficar assim. Vamos buscar uma tacinha. E vão fazer força aqui com estes dois dedos e tirar as peças da romã aqui para dentro. Exatamente assim. Mas vamos então à primeira forma de comer romã. Podem levar para o vosso trabalho. Precisam apenas do iogurte para fazer esta receita. Para levarmos a romã connosco, basta que tínhamos um iogurte natural. Eu passo os meus iogurtes na Bimbi, como já tinha dito há pouco. E ponho-os diretamente aqui nestes frasquinhos. E eu acho os mesmos giros e queridos. E agora o que eu vou fazer é colocar aqui os meus romãs. Uns pedacinhos de romã. E agora vou colocar um bocadinho de açúcar. Porque este iogurte é natural e sem açúcar. E com um pacote de açúcar. Vou pôr só assim um bocadinho aqui. Vão ficar assim então com um iogurte destes. Com romã, com um ótimo aspecto. E podem levar para o trabalho. E comer no trabalho também. A segunda forma de comer romã é já para os mais crescidos. Por isso vão precisar de romã e vinho do Porto. Agora para os mais crescidos vamos pegar na romã. Colocar aqui numa tacinha. Assim. Vou colocar um bocadinho de vinho do Porto. Só um cheirinho de nada. Assim mesmo. Vou misturar tudo. Pôr um bocadinho de açúcar. E está pronto a comer. Por último, a terceira forma de comer romã. Mais para as crianças e para todos os outros adultos. Que não gostam de vinho do Porto. E de uma forma muito simples. É esta. Agora, por último. Para as crianças lá em casa. Aquilo que podem fazer. É colocar assim os bagos de romã. Com um bocadinho de açúcar também. E misturar tudo. E também fica ótimo para comer. Espero que tenham gostado deste vídeo. São três formas simples de comer romã. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o meu canal. E de fazer like. Se vocês querem ver mais vídeos de receitas. E aqui na minha cozinha. Deixem nos comentários. Que é para eu saber. Vocês também querem ver assim. Coisas diferentes. Eu vou tentar gravar mais cedo. Com mais luz. Da próxima vez. Porque eu quando comecei a gravar o vídeo. Eu tinha luz. Mas depois. Enfim. Estava a escurecer muito mais cedo. Então fiquei sem luz mais cedo. E é isto. Um grande beijinho a todas. E até ao próximo vídeo. Beijinhos. Olá. Aqui estou eu. Olá. Está assim. Dois tipos. Duas maneiras diferentes de comer. Vamos então partir a romã ao meio. Gosto de a partir assim. Ups. Vamos então partir. Tirar esta parte da romã. E esta daqui. Portanto. Espero muito gosto. Oh meu Deus. Isto é ótimo. Ups. É mesmo. É un meifluta. Purfrida. O que você foi lá. É venues.